Que dá hora nesse detalhe, e tão dizendo que o Breno faz resforcismo de freestyle Wow! 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 É, quem entendeu de rap é meu hobby, avisa a Emile Rose Fala pra cá, Brenozinho Yogi! Wow! Bora aí Yogi! O Brenos começa, já levanta a mão para o alto, solta aquele vinte, o parceiro vai puxar o grito. Puxa o grito, puxa o grito. Puxa o grito, puxa o grito. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Você veio pra lima? Você veio pra foçar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Primeiro o! O, o, o! 3, 2, 2, 3. 2, 1. O tempo do freestyle não importa, porque freestyle eu já sei que eu faço a tempo Então quando você rima, prenuncia a kit entorta, pra ver que cê sabe o que eu lamento Quando você tenta fazer isso, você saca que eu já pego o kit em cima da batida Pra você sacar e entender que agora a rima não acaba com essa vida Cê é o Yonki, só que você não faz tri, sabe mas não entendi, essa rima se questiona Na batalha você tem Y de Yonki, e vai morrer pro meu V de Leona Que não estira, pra zoar que não tinha a boca, transpira Ela inspira e transpira, pra você ver mano que ela vira Cara, eu queima da batalha do Ipira de uma cota, mandando uma cima rara E eu tenho o verde Leona, cara do cabelo vermelho e é o que vira a tua cara Só tem duas opções, só que cê vai escolher, vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer Vai, 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 голос Vai vendo que você não é favorito Ser rima não é esquisito Você se emociona e não vai ver de Leona Você vem de Bendita, cê é um verme maldito Eu vou te pisando, te amassando Instrumental, você tá perdendo o punhão E te abraza, é Leona Tô em choque, fora o fute, aburrugado Eu vou pegar o fute na zona certa Só porque ele é sua teta Porque Emmanuel, tô concluindo a minha meta Já que a Leona, quando se emociona Então eu fico agora, é sem clima de suspense O jogo é lembrado, tem que compreender Eu vou matar você e a cidade vai no lance Pode chamar mais três, se você lembrar do contra E você é um dos meus freguês Você tá ligado, é só mais uma vitória pra minha conta Barulho pro primeiro roder Amém, dá mais energia, barulho pro primeiro roder É isso Abre o raceiro da prova que aconteceu Barulho para cima de Brenos E alguém Barulho trocho Algo É isso É isso Barulho Ben Barulho É quebrido Barulho Enquanto O É a pegada do reggae, é a pegada do pátio que a pátria quer ver Saque! Oh, 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 oh Rá, 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 não sorrasta os pares e cê se arrasta Vai vendo que eu te bato sem ser um pederasta Vai vendo que eu parei que cê tá em choque, né, boy? Cê que concorda, parece o Bebimaru Então, cê tá ligado, truta, que eu vou te matar, não reencaixando Até porque eu sou voz da rua, do Pisa, não sou Deus, você cultua Já que isso é leão, não vou se apanha, bem antes da meia lua Então, vai vendo que hoje eu sou grana e compagna de primeira Mas cê sabe, não, não é puna, bicha Cê tá ligado, nós arrisca Cê é cliperama contra mim, perde suas fichas Porque eu tô te batendo, meu mano, eu vou rimar, não encaixando Sabe que aqui, não é sem macete Truta aqui, cê toma um cacete Porque na batalha, meu mano, eu vou tipo um cadente Maravilha Maravilha 對,俺 3, 2, 1, e lá Mas tá tranquilo né meu mano, sabe que eu vou te enterrar Você veio aqui rimando no reggae, eu vou te explicar Rarará, rarará, rarará É o tiro de pé no vento e o barulho rarará Eu vou ferro e te ferro, vou fazendo isso e eu te ferro Vou chamar o rugau, rima de lagartixa Já matei o rugau, será que caiu ficha? Aê, vou fazendo assim, beat bem, já convém Sabe, cê perdeu pra mim, pegou no túmulo Trepe, mas eu te vi do moleque que acha que tem a rimar Mas não sabe que eu sou mais sagas Você vê rimando instantâneo Lembra que eu falei de P90, encaixa o perfeito no teu crano E aí, terceiro nome E aí, e aqui, esses prêmios, terceiro rádio, prêmios começa Quem quer matar a mão, grito o quê? O quê? O quê? Ele é jogador com o alto, mas jogador com o alto Tem energia até o final Eu vou morrer, eu faço o reino Eu quero ver matar esse cara na levada do momento Eu vou morrer, eu faço o reino Eu quero ver, eu faço o reino Eu quero ver matar esse cara na levada do momentos Pra você ver, não se acomode Éoun badrillon colocar até o beat da sua lobby Aqui é meio reggae Minha gí impeçtavaça É o reggae da Brasil Minha máscara é de fumaça Você tá ligado com um crazy Já que é trio, você subiu, aqui é 90, meu case Você falou que a bala é de P90 Junta o seu crânio no ângulo, meu ponto tá 90 Ele é... Total 90 Da hora, só que o Breno se arrebenta Tinha uma P90, eu não brinco Cortei ela pela metade, tô te matando em 45 Você tá ligado aqui distinta, volta mais 45 Porque eu te abatei nos trinta Você tá ligado, veste o poder dois É trinta a quarenta e estico, vai perdendo dois 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 Vai perdendo os dois dois dois, cê é comum Se nós matar, quem mata o Matoê Trinta contra um, aí tá foco Você tomou no cu, podia mandar trinta contra um M5 a um, não Você tá ligado no caminho, Matoê Pode chamar trinta pra um, que eu me garanto só cinco Mas o pico foi no norte Cê tá ligado, você é uma bitch, vai voar Nada a ver de ir voar Sem maldade, mas me explica o que eu vou compactuar Cê veio de mar e tá na cruz O meu freestyle é mais obscuro contra os seus anos luz Cê tá ligado, aqui no fight nunca teve anos luz Eu vivi cedo, só blackout Cê tá ligado, né? 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 Cê tá ligado, cê tá ligado, cê tá ligado, né? Cê tá ligado, né? E aí, família, muito barulho para essa batalha! Não, não, mas só um passa, só um passa. E aí, barulho para um só e com vontade, barulho para as imagens de Brenos! Barulho para as imagens de Ogui! Só para confirmar, é o Brenos! O Yogi! Brenos para a próxima fase, muito barulho para o Yogi! E aí, barulho para o Yogi! Muito engraçado!